Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Papo Espírita da Comunidade Espírita de Brasília. Hoje o nosso tema é um tema sensível, um tema importante a ser abordado e para isso nós estamos com o nosso convidado, Roberto Pinheiro, que é trabalhador e orador espírita na casa, na Comunidade Espírita. Inclusive, esse tema é fruto de uma palestra dele que nós assistimos e quem tiver interesse, essa palestra também está disponível no canal da Comunidade Espírita no YouTube e também nossa querida companheira Thelma Alves. Como é que vai, Roberto? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado, Miriam. E vai, Thelma, obrigado pelo convite. Oi, Thelma, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui nessa palestra, nesse papo que é difícil, mas é importante a gente falar um pouco, abordar, não é, gente? Sim, e eu estou escutando, Thelma, que temos uma criança também participando, né? É o seu netinho. Seja bem-vindo, seu netinho, participando. É, estou aqui, bravo. Imagino. Então, gente, queridos amigos que assistem o Papo Espírita, como dissemos, é um tema sensível, é um tema importante, às vezes, é um tema que a gente pouco conversa, como a gente também tem pouca liberdade, ou talvez pouco contato, quando a gente fala em perdas, em especial perdas, né? De espíritos ainda encarnados na fase de crianças. Perder um filho, com certeza, é algo assim, uma dor inimaginável, né? Sabemos do luto, né? Que todos passam por isso. Talvez um luto mais difícil de ser vivido. Além disso, soma-se, muitas vezes, o pensamento de para onde foi meu filho? Como é que ele está? Como é que é o plano espiritual? Como ele será acolhido? E, nesse sentido, a doutrina espírita, como uma doutrina esclarecedora e orientadora, vai nos dizer como é que podemos compreender a desencarnação ainda na fase da infância e também do socorro, porque todos nós somos socorridos e acolhidos no plano espiritual. Quanto a isso, Roberto, gostaria que você iniciasse o nosso papo falando como é que a doutrina espírita nos esclarece, nos orienta a esse respeito. Bem, vamos lá. Olha, existem três grandes questionamentos que uma família passa e tem que enfrentar por ocasião da perda de um filho. Tem a ele a idade que tiver, mas principalmente se for uma criança ou um adolescente, né? Que são, respectivamente, como você falou, qual o destino do meu filho? Para onde ele vai? Para onde ele foi? Um outro questionamento é o porquê da morte de um filho, uma criança ainda, né? Ou um adolescente. Eu estou estendendo aqui também para o adolescente, mas nesse início. E, por último, a questão que envolve os próprios pais. É o que farei da minha vida a partir de agora. Estas questões sobre o destino e o porquê da morte de uma criança, nenhuma filosofia ainda, no século XX mesmo, pôde resolver. Nenhuma religião pôde justificar, e sem uma resposta coerente, que também nos console, essa ocorrência seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. se se verificasse a hipótese de ser criado o Espírito ao mesmo tempo que o corpo e de estar o seu destino irrevogavelmente determinado após a permanência de alguns instantes de vida aqui na Terra. O que fizeram esses Espíritos que acabam de sair, então, nesse tipo de questionamento, que acabam de sair das mãos de Deus para se verem neste mundo abraços com tantas misérias, às vezes, conforme as condições que nascem, e para merecerem, no futuro, uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não puderam nem praticar o bem nem o mal. Entretanto, esta criança deve ter um destino qualquer, lembro que os católicos, durante séculos, conviveram com o conceito de limbo, uma região do mundo espiritual, digamos assim, para onde iriam as crianças, apesar desse conceito não fazer parte oficial da teologia católica, segundo algumas fontes. Porém, após séculos desta tradição, o Papa Bento XVI, no ano de 2010, por um decreto papal, pôs fim a essa ideia do limbo, atendendo, inclusive, uma demanda interna da própria igreja. Mas, em relação à abordagem do tema pela doutrina espírita, esta questão é uma das que melhor provam a justiça e o amor de Deus e a necessidade da pluralidade das existências. Porque Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Assim, a encarnação, tenha o tempo que ela tiver de duração, precisa ter um fim útil. Assim, uma existência logo em começo, interrompida, se não trouxesse algum benefício para o Espírito em forma de criança, não teria qualquer sentido. E não estaria conforme a crença num Deus Pai. Porém, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem que ter uma causa, tal perda é um efeito que tem que ter uma causa. E, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. E se o efeito é anterior à causa, e se esta causa não se encontra nesta vida, há de estar em outra existência. Essa é a doutrina, de certa forma, embora a gente não possa negar a dor, a saudade, não é? Desses momentos, ela nos cria um alento na alma, não é? E, continuando, esse assunto das crianças no plano espiritual, Roberto e Thelma, nós, em outros programas, já começamos, a doutrina também nos ajuda a compreender que, quando nós vamos encarnar, nós sofremos, o Espírito sofre um processo de adaptação, não é? Para que ele possa reencarnar. adulto sofre o seu, o Espírito sofre o processo de encolhimento para que ele possa renascer. Quando é um processo inverso de uma criança, essa criança permanece na fase infantil, no plano espiritual, como isso pode ser entendido através da doutrina? bem, qual o destino, né? Da criança após a morte, e você fez uma colocação interessante, na preparação para a encarnação, para o Espírito encarnar, o seu perispírito, ele é compactado, mas a vida no corpo traz um esquecimento da vida precedente em vários aspectos e outros não. Então, com a diminuição do perispírito, quando a criança desencarna, não apenas o corpo está em formato de criança, mas o psiquismo daquele espírito também se encontra raciocinando, pensando como criança. E não convém que após a morte, que essa situação se desfaça imediatamente. Então, quando uma criança, até um adolescente, mas principalmente a criança, desencarna, como a morte não dói, ninguém sofre por morrer, inclusive bilhões de espíritos ao morrerem nem sabem que morreram, e assim também ocorre com uma criança, ela não sabe que morreu. E, nesse instante, ela é socorrida por parentes, amigos, equipes especializadas que estão no mundo espiritual, que as socorrem-se. Todas as crianças são socorrentes. Porque o espírito está desencarnando com o psiquismo de criança. E, assim, ele é conduzido para regiões no mundo espiritual adequados a receber esse espírito. Para muitas pessoas, isso parece uma peça de ficção. porque quem não conhece a doutrina espírita não tem a menor ideia da extrema organização que existe numa outra dimensão da vida. A gente pode chamar assim, muitas vezes chamamos de mundo espiritual, mas existem várias dimensões do outro lado, onde nós habitamos também. Então, esse espírito criança é socorrido, é levado por amigos, até por parentes, avós, tios, irmãos, pais, que tiveram, se ele era órfão de pai, órfão de mãe, estão ali naquele instante socorrendo ele. e ele não é desambientado de imediato, ele vai para essas regiões, locais adequados, como eu já falei, para que passe, então, a sua transição de encarnado para desencarnado sem ter sequelas, né? Ele ainda se vê criança, pensa como criança durante algum tempo. Então, isso nos alerta Chico Xavier na sua obra Escola do Amém e também Vônio Pereira no livro Cânticos do Coração. Então, um espírito para poder voltar à forma adulta no mundo espiritual dependerá de determinados aspectos. Isso dependerá, até lembrando agora, né, Roberto? Porque dependerá também, cada caso é um caso, né? Porque tem espíritos, pessoas que já têm uma maturidade diferenciada, então, ela pode voltar à forma física antes da encarnação, então, cada caso é um caso. Inclusive, nós sabemos que nós temos, nós temos até palestra, papo aqui sobre o planejamento que vai ao ar ou em qualquer momento aí. Então, assim, a gente sabe que todos nós temos o nosso planejamento, né? De alguma forma, não são compulsivos, mas algum planejamento a gente tem. a criança que vai passar por essa situação difícil, a família, né, que também vai passar por esse processo. Então, existe, assim, nada é por acaso, existe sempre um porquê em relação àqueles que vão mais cedo ou não, né, Roberto? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. veja só, você abordou um aspecto bastante interessante que a doutrina nos ensina. A encarnação, ela é precedida de um planejamento muito sério por espíritos muito sábios, muito elevados e é complexo porque, até como diz o ditado popular, né, os amigos você escolhe, mas a família não. Então, pegando esse ditado e trazendo para a doutrina, há um planejamento. Ninguém nasce numa família por obra do acaso e cada espírito ali tem uma tarefa a cumprir. Então, indo para esse ponto aí do planejamento, o espírito que vem para permanecer pouco tempo, aí a gente entra naquela questão que eu me refiro. Por que uma criança desencarna nessa pouca idade? Né? A questão é abordada no livro dos espíritos na questão 199, quando Kardec pergunta aos espíritos, por que tão frequentemente, essa é a pergunta, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? porque essa é uma questão como estamos colocando desde o início, tão antiga quanto a humanidade. Você vê no trabalho de arqueólogos crianças que foram enterradas com muito carinho, né? Há séculos, há milênios. Então, esse é um tema sempre atual na história humana. e Kardec o faz, questiona isso aos espíritos, e eles dão a seguinte resposta que está lá no livro dos espíritos, questão 199. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o cumprimento de existência anterior, interrompida antes do momento em que deveria terminar. isso para o espírito. E aí, ele vai adiante na resposta dizendo e a sua morte também não raro, vejam só, não raro, não quer dizer que seja sempre, constitui provação ou expiação para os pais. E a gente volta àquela afirmação feita de que não pode existir e não existe encarnação inútil. né? E o pouco tempo de duração da existência de um espírito aqui e ele no estágio de criança é o que você colocou, é um planejamento, ou seja, é uma desencarnação prevista. É uma desencarnação prevista. E prevista por que motivo? Ora, são vários os possíveis motivos. Ele, como os espíritos falaram aqui, né? É, baseia-se no histórico, digamos assim, espiritual daquele espírito. É, foi uma programação porque o espírito veio completar o tempo de existência. Mas, ele pode, aí começamos a entrar numa seara de possibilidades. Ele pode ter sido um espírito suicida em determinada em determinada encarnação, ou seja, desencarnou antes do tempo. E aí, agora, vai passar aqui o tempo que lhe restou, né? apenas, e outras possíveis causas, né? E uma delas até positiva, né? É um espírito que está concluindo o seu último período de encarnação como reajuste. Aquele pouco tempo ali, até Divaldo chama esses espíritos de completistas, ele completa aquele período e, a partir de agora, ele só vai reencarnar em missão de orientação, ele não como resgate, ele deu um salto evolutivo significativo na sua vida espiritual. Então, vejam, que há, estou citando apenas dois casos gerais, né? Há vários motivos, mas nesses aí houve um planejamento, mas também acontecem os casos que não estavam planejados, como diz a doutrina, porque nós somos dotados de livre-arbítrio. E quais seriam esses casos não planejados? O descuido dos pais com a saúde dos filhos, pais que muitas vezes são irresponsáveis, uma assistência médica inadequada ou uma insuficiência orgânica promovida por falta de alimentação ou outros fatores ambientais, apesar de toda a proteção que esse espírito tem, pode ocorrer sim uma desencarnação não prevista. Não é comum, mas pode ocorrer. porque você pode levantar poxa, mas então como pode ocorrer uma desencarnação que não estava prevista? Aí você tem que pensar nos casos extremos. Uma criança que foi torturada, extremamente judiada, será que Deus teria permitido o planejamento de uma encarnação assim para cumprir uma espécie de justiça? aí não seria um Deus de amor, seria um Deus do olho por olho, dente por dente. Então, esses casos absurdos que ocorrem são consequências de nível arbítrio humano nos pais ou de outras pessoas que promoveram o desencarne precoce. E, Roberto, é interessante o que você está nos trazendo que me chama sempre muita atenção nós, enquanto já um pouco na fase adulta, não quer dizer que a nossa psique seja adulta, às vezes estamos num corpo adulto com uma mente mais infantilizada, mas, de alguma forma, a perda de um ente querido sempre nos traz dor, porque a gente ainda não está sabendo lidar com a nossa transcendência. Então, eu queria só trazer para a nossa conversa a importância que a gente recorde dessa nossa transcendência, porque quando a gente está muito focado em que o nosso mundo, o nosso destino, o nosso propósito é apenas viver nesse mundo material, de fato, a compreensão de situações como essa, de perda, de entes queridos ainda na fase da infância, na fase da adolescência, torna-se quase que insuportável porque não há uma perspectiva de futuro, então não há uma perspectiva de reencontro. Nessa situação, muitas vezes, os pais, no seu desespero, às vezes, lembram com muita tristeza aquela criança, às vezes, chamam por ela, coisas assim, em que a gente compreende o sofrimento de cada um. Nessa situação em que os pais da dor, da perda, levam a um sofrimento extremo de ficar chamando a criança, essa atitude dos pais perturba esse espírito infantil que retorna à pátria espiritual? Como é que isso poderia acontecer? Como é que a gente pode esclarecer um pouquinho aqueles que talvez passem por situações como essa? É uma boa pergunta, porque existe uma abordagem até desvirtuada sobre esse problema em que muitos pais são aconselhados por pessoas que não conhecem tão a fundo o que a doutrina fala sobre isso e acabam recomendando aos pais, dizendo, olha, o seu choro vai prejudicar o seu filho no mundo espiritual, não é? E essa pergunta foi feita a Chico Xavier no programa, numa série de programas que ele fez, chamado, ele participou, Pinga Fogo, não é? E a pergunta foi a seguinte, perdi um filho há um ano, choro muito e quero saber se minhas lágrimas estão prejudicando o meu filho? E veja só a resposta de Chico, quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus, pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Continua Chico, mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato descobrir, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Pegando um pouco mais da sua abordagem, um sábio grego há mais de dois mil anos, Aristóteles, disse que nós temos, aqueles que se dedicam à busca da verdade, duas preparações, dois tipos de conhecimento, a preparação teórica e a vivência experiencial diante dos fatos. O fato de nós sermos espíritas não quer dizer que estamos nos tornando insensíveis à dor. Lembro o exemplo grandioso de Pedro, convivendo com Jesus e o Nebou três vezes. Ele conhecia tudo, mas teve ali para nós uma exemplificação humana, porque até o próprio Chico e grandes sábios da espiritualidade, como não poderia deixar de ser diferente, nos atestam, confirmam, que é extremamente difícil a dor da perda e principalmente da perda de uma criança. Uma parte de nós morre naquele momento, uma parte de nós morre e, apesar de sabermos da nossa transcendência, da nossa imortalidade, é um momento, principalmente para quem tem algum conhecimento espírita, no caso, de um pequeno, um médio ou um grande conflito, porque você ler, assistir palestra é uma coisa, você estudar e meditar é outra, você tem que interiorizar o conhecimento para ele se transformar em aprendizagem, só ocorre aprendizagem, segundo a pedagogia, quando ocorre a mudança. E, nesse caso, juntando o que eu falei, a mudança só vai ocorrer com a experiência, quando você viver a prática daquela situação, não é? então, é em León Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo que ele trata sobre a dor, tem uma grande explicação para esses momentos, sejam quais forem, quais forem, de sofrimento, como sofrimento é algo natural, é natural do nosso mundo, desde a mais antiga civilização, procura se explicar por que se sofre, por que não se é apenas feliz, então, a conclusão, que não é efeito sem causa, é que o sofrimento é necessário para a evolução do espírito, e lá está, nesse livro que eu citei, a grande explicação de León Denis, o sofrimento, ele nos faz desenvolver potencialidade do espírito que em outras condições não conseguiríamos desenvolver, como é que você vai desenvolver o perdão se não sofrer as agressões, um trauma, e etc, como é que você vai, nesse momento tão difícil, que é você ter uma perda, o cristianismo te ensina a desenvolver o amor, você desenvolve e de repente perde um dos grandes amores da sua vida, como conviver com isso? É um renascimento, mas como nós falamos ainda há pouco, citando o livro dos espíritos, não é por acaso que você está passando isso, é uma necessidade espiritual, e você pode assistir muitas lives como essa, mas se você não procurar, não fizer uma busca consciente de, uma busca para realmente reduzir o teu sofrimento, porque o conhecimento pode levar à compreensão, e a compreensão deveria levar à aceitação, mas entre a compreensão e a aceitação há uma ponte chamada tolerância, e a tolerância é um estágio intermediário que vai te levar à aceitação ou não, então tudo isso que a gente fala do destino da criança é um grande consolo, agora tem uma outra etapa dificílima, que é o pai e a mãe viver sem aquela crise, então se essa inclusive é a grande questão que a gente conversa, estuda na doutrina, que é você entender, aceitar que existe um Deus que criou o universo, tudo funciona perfeitamente, nunca houve esse problema, agora quando você enfrenta o problema do sofrimento, como existe um Deus perfeito, soberanamente, justo e bom se tem um sofrimento desses, aí muita gente se choca, até leva, a gente encontra isso em reuniões mediúnicas constantemente, espíritos que foram religiosos, frequentavam as suas religiões, e aí a minha interpretação é como se fosse um pacto, olha eu vou a minha religião com frequência e nada de mal pode acontecer comigo, porque eu estou cumprindo minhas obrigações, mas a religião, só intervenir, e outra coisa, eu vou, frequento, mas eu não preciso mudar nada, né? É, eu não preciso, eu sou um espectador, é como se o palestrante, o pastor, o padre fossem aquele professor de cursinho, o showman, em que você não tem que fazer nada, ele te dá tudo mastigado lá, você sai, o tempo passa rapidamente, e a doutrina espírita, nesse ponto, eu comparo até assim, relativamente com o budismo, é uma doutrina séria, ela, você tem que fazer a sua parte, a fé raciocinada tem que ser sua, não é dos outros, então, como você bem abordou, e eu vou voltar voltando a isso agora, você, e citando novamente Leão Denis, para quem fica, é um, é um período de luto que cada um tem o seu, a duração do luto é diferente para cada um de nós, em que você terá que certamente reconstruir sua vida, e muita gente com a perda de um filho pequeno, ele passa a ficar de frente para o passado e de costas para o futuro, esquece até outros familiares, filhos, que vivem com ele na casa, porque a dor dele é muito grande, vejam como é complexo, e aí está aqui novamente uma das grandes, um dos grandes ensinos de Jesus, não julgueis, cada um tem seu luto, cada um tem sua dor, a sua necessidade de aprendizado, agora, para concluir essa parte minha, tem muita gente, como eu falei, que se apresenta em reuniões mediúnicas, que se revolta com a sua religião, diante de um fato desse, e que fica de costas para o futuro, a vida dele acaba, entra em depressão, não quer mais viver, acabou a vida dele, né? E nós estamos no século XXI, esse problema grave continua, mas ferramentas, instrumentos para nós entendermos isso estão por aí, nós temos que buscar as respostas, né? Irmão José, numa das suas obras, é um espírito, ele disse que, de vez em quando, a gente tem que pensar na morte, né? E eu entendo ele porque eu, em aulas que eu dava para jovens sobre um tema, que é a aula de filosofia, tinha um tema sobre esse, né? Aprender a morrer, aí eu dizia assim, ó, você pega a sua agenda da vida numa página em branco, não tem data, não tem ano e coloca uma cruz. Aqui eu vou morrer, não sei quando. Todos os outros eventos podem não ocorrer, agora aquele vai ocorrer. Então, não é eu passar a vida pensando na morte, mas eu me preparar para aquele evento. É lógico que ninguém vai se preparar para a perda de um filho, mas ninguém quer, nem pensa nessa possibilidade. e eu estava te ouvindo, né, Roberto? Estava pensando assim, porque muitas pessoas procuram a nossa casa para ter uma mensagem daquela criança que desencarnou e tudo. Eu queria saber se o espírito de uma criança, ele pode se manifestar através de um médico, para a família. Tem, né? A gente sabe que tem relatos, mas você poderia colocar mais alguns relatos para a gente sobre isso? Sim, é interessante, né? Essa sua pergunta é pelo seguinte, fazendo um link com o que eu falei antes, o espírito desencarna como criança, ele vai para que lugares? Cidades, colônias, e vai para locais que tem escolas, tem ambientes, tem senhoras que foram mães que perderam os filhos, que morreram e deixaram filhos aqui e acolhem essas crianças, algo extremamente organizado, com muito carinho e muito amor. E lá, vejam só, foi tocado parcialmente na nossa conversa sobre isso. Seu espírito, ele não vai demorar muito para reencarnar, aquilo foi aquele momento planejado, como já dissemos, mas em seguida ele vai reencarnar, pode até reencarnar na mesma família e se isso não for possível ele pode reencarnar não com o mesmo pai, com a mesma mãe, mas na mesma família, conforme o planejamento espiritual. Então, ele é mantido nessa situação, ele ainda é mantido como criança, porque o tempo para lá, de lá é diferente do tempo de cá. E frequenta escolas e eu estou citando isso para também lembrar aqui uma psicografia respondendo o que você falou, perguntou, que Chico recebeu e está naquela obra Crianças no Adem que eu citei anteriormente. E vejam só, eu vou sintetizar aqui a psicografia psicografia que esse espírito ainda na condição de criança, ele tinha desencarnado há três anos quando caiu de bicicleta, né? E o nome dele era Rangel e os pais foram a uma sessão espírita aberta ao público destinada a essa finalidade, né? E Chico, então, psicografou essa carta que é curta. vejam só, aqui está escrito o seguinte, querido papai e querida mamãe, ele cita os nomes, estou aqui com a vovó Lia, sou eu, o Tetel, estou também com meu avô Lico e com a minha tia Gilda. Vovó, vejam só, me auxilia a escrever porque estou aprendendo, ele desencarnou com três, com poucos anos, estou vendo a tia Lé, estou vivo e vou crescer, estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho da mãe Célia que não morri, vou aprender muitas coisas e muitas lições para saber escrever melhor, já estou mais adiantado que minha irmã Mariana, também era pequena, papai e mamãe, terminando, não posso escrever mais porque fiquei cansado de fazer letras, mas quando eu puder voltarei. Então, veja que isso não tem nada de absurdo quando a gente procura estudar e entender a lógica, ter o conhecimento. Olha, então, ele desencarnou há três anos, fazendo um parênteses, como a Tema colocou antes. Tem espírito que está muito adiantado, então, ele não vai nem encarnar agora. Então, aquele psiquismo dele de criança e por ele ser adiantado, ele recupera rapidamente o psiquismo de adulto dele. Não será mais criança, não vou reencarnar. Por isso que muitas vezes tem pais que sonham com os filhos já adultos, já jovens, às vezes, mas o espírito assim o desejar e conhecer, tiver conhecimento, ele se apresenta como criança no sonho para os pais. E nesse livro Crianças no Além também é dito que os pais e outros livros também falam disso, que os pais durante o sono são levados a esses lugares para reencontrar seus filhos. Aí sonham, às vezes, ah, eu vi meu filho essa noite, será que é isso mesmo? Aí busca, às vezes, uma casa espírita para confirmar depois de um tempo, independente até da religião que a pessoa possua. Mas é possível, sim. E eu fiz questão de ler essa carta, esse trecho, para mostrar que a condição que o espírito se encontrava, ele certamente irá reencarnar em breve. E tem espíritos que, apesar de não reencarnarem em breve, eles assim permanecem para participar de outros tipos de trabalhos elevados na espiritualidade. Que tipo de trabalho? Às vezes, socorrer adultos, porque tem adultos que são rebeldes e, como a morte não transforma ninguém, aí aparece na frente dele e do outro lado uma criança com um olhar meigo, bondoso, chama ele de tio, vai ajudá-lo. São socorros diferentes, né? Mas é possível sim, Thelma. E a doutrina nos prova isso, né? E existe no YouTube vários vídeos com essas sessões profundamente emocionantes com o pai e uma mãe desaba numa reunião dessa. Uma notícia que a psicografia dá detalhes para que os pais comprovem que é o próprio filho, filha, né? Então, é emocionante a imortalidade da alma e aquilo serve de alento profundo para os pais, né? Roberto, na sua palestra você conta um fato que você teve, participou, né? Que foi muito emocionante, embora a gente já esteja quase no finalzinho do nosso programa, ainda é possível que você nos conte também aqui no Papo Espírita? Olha, eu sou, eu faço parte do grupo mediúnico há alguns anos e eu tenho a incumbência e também uma aptidão para isso estar no meu planejamento encarnatório de dialogar com os espíritos, né? E são experiências fantásticas, né? Fantásticas. Muitas vezes eu me emociono demais no diálogo, porque avançando só um pouquinho na explicação, não é o Roberto apenas que dialoga, é o Roberto tem um espírito protetor que também nos intui, nos inspira para falar certas coisas e também temos que estudar, desenvolver percepções para isso. E certa ocasião recebi um espírito assim, conversei com um espírito assim, né? Tinha um médium e eu fui lá conversar com um espírito que se encontrava naquela situação que eu me referi anteriormente, que a vida dele acabou. a vida dele acabou com a morte do filho criança, pequenininho ainda. E a gente vai dialogando, dialogando, as inspirações vêm, né? E tive a inspiração de que o filho dele era o responsável por ele estar ali. Porque existem leis espirituais. o pensamento no mundo espiritual fazendo uma comparação, ele funciona como as nossas mãos nesse plano. Então, onde você focar o teu pensamento, ainda mais se tiver preso a uma ideia fixa, um monoideísmo, você não consegue enxergar mais nada ao teu redor. Você só vê aquele problema, aquela paisagem e fica assim, o tempo passa, décadas, séculos ou mais. E muitos espíritos querendo te ajudar, parentes, amigos, mas é necessário, em muitos casos, o contato com um encarnado, que nós temos uma energia que os espíritos não têm, né? Uma energia animal da nossa ancestralidade humana. E isso ajuda aquele espírito ao despertamento, o que a gente chama de choque anímico. E essa teoria eu estou dando porque vai chegar, enfim, no caso. No diálogo com o espírito, tive essa inspiração e aí fui levado a perguntar-lhe, mas esse teu filho, ele tinha algum sinal característico de nascença? E ele falou sim, ele tinha uma mancha na mão bem inconfundível. E aí, ainda inspirado, porque aí, veja só, nesse momento, eu entendi, pela minha experiência, que eu tinha conseguido, com a ajuda da espiritualidade, quebrar a ideia fixa dele. quando ele começa a relembrar coisas boas, ele abriu o campo de percepção dele. Aí, falei, essa mancha na mão do seu filho pequeno era parecida com essa mancha que está na outra mão, que está ao seu lado? Aí, ele olhou, é, mas essa mão é a mão de um adulto. Então, continuando a inspiração, tive que continuar a encadear o pensamento dele para ele materializar-se mais e ver o que estava acontecendo. E, eu falei, então, veja só, acompanha aí essa mão, veja, vai vendo o braço agora, e o que você está vendo? Ou quem você está vendo? Ele disse, eu estou vendo aqui um homem, né? Ele tem um, ele é um médico, ele tem um jaleco branco, mas a mão é parecida, esse sinal era do meu filho. E, ainda inspirado, eu perguntei a ele, mas o seu filho tinha algum sonho, alguma vocação, algo que ele disse que queria fazer? Ele disse sim, ele queria ser médico, veja só, ele era muito pequenininho e queria ser médico. e aí, eu fui levado a perguntar-me, qual o nome que está escrito no jaleco desse médico? Ainda me emociono com isso. Era do filho? Então, vejam que a morte, como diz a doutrina espírita, ela fortalece os laços de família. Nós voltaremos a nos reencontrar com as pessoas que amamos. Foi uma experiência, algo que aquele espírito, e muitos, em 2015, saiu um levantamento de 2 milhões de 700 pais perdendo os filhos. Então, é uma experiência terrível, mas necessária para a evolução do espírito. Temos de estudar para compreender e depois aceitar se conseguirmos. Obrigada por ter trazido para o Papo Espírita essa tua experiência. E, de fato, eu e Thelma participamos de um mesmo grupo mediúnico. Também vemos essas situações em que o filho que vem chamar a atenção do pai. É muito interessante o que você diz. As nossas relações de amor verdadeiro não se desfazem com a morte física do corpo. Elas permanecem e permanecerão sempre. Roberto, pelo tempo já decorrido, nós te agradecemos imensamente ter aceito o nosso convite de estar aqui conversando com esse assunto tão delicado. Mas, ainda assim, há alguma mensagem, alguma orientação que você queira deixar àqueles que nos assistem a respeito do tema que trouxemos? Olha, consolar-se diante de uma situação dessa é difícil. Ela fica impossível se nós não buscarmos. O consolo existe, como eu falei, a informação, o conhecimento. e Deus não quer que nenhum de seus filhos sofra em vão. Há uma finalidade útil para isso. A gente só tem que buscar para compreender e aceitar. Verdade, Thelma. Alguma fala sua ainda? Vamos deixar as reflexões do Roberto e ficar assim, muito importante para todos nós. Bom, o nosso papo encerra. O tempo urge, sempre rápido, os assuntos a gente quer prolongar, mas não dá tempo. Então, nós vamos agradecer a Roberto, agradecer a Thelma por terem estado aqui, conversando. Vamos também agradecer aos que estão nos assistindo, lembrando que todas as quintas-feiras às 19 horas no canal da Comunhão Espírita no YouTube. É sempre um novo papo espírita, um assunto diferente, no qual é lançado no canal. Lembramos aqueles que nos assistem para dar o seu like, fazer seu comentário e aguardamos vocês na próxima quinta-feira às 19 horas. Até lá! Legenda Adriana Zanotto